Fala galera 4knex, beleza? Bom gente, eu sou o Rafael aqui do canal 4knex Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo E se você gosta de moto e de viagem, você tá no lugar certo Galera, eu e a Gi vamos fazer uma viagem Daqui uns 30 dias, mais ou menos, um mês E vai ser uma viagem de 5.200 km Cara, a gente vai rodar muito E pra ajudar nessa nossa viagem A gente comprou isso aqui, ó Um intercomunicador Esse modelo de intercomunicador é o mais barato que tem no mercado A princípio, a gente ficou com um pouco de medo de comprar ele Porque assim como muitas coisas baratas que a gente compra na internet Elas não tem qualidade Mas, pesquisando bastante, aí a gente chegou à conclusão de que era um bom produto Então, eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona Eu já aparei ele com o meu celular Pra tocar música e tudo mais Dá pra conversar até com 5 motos A gente, mais 5 motos E também ligar o nosso celular pra ouvir o GPS Ouvir música e tudo mais Aqui, ó galera, ele vem o manualzinho E esse aqui é o intercomunicador Aqui só tem um Porque o da Gi Eu já fui lá pra Varginha Pra gente gravar ela pegando a moto nova dela Que vocês vão ver amanhã no canal E eu vou mostrar pra vocês como instalar no capacete E como que ele funciona Puxa logo essa vinheta, meu irmão Música Música Temos aqui um carregador USB normal Olha lá, entradinha USB normal E aqui temos o nosso intercomunicador Então ele tem algumas funções, ouvir música, falar com outras motos E no manual eles prometem que dá para ouvir até a velocidade de 120 km por hora Isso a gente vai testar também Aqui, galera Então aqui eles vêm Ele vem aqui os fones e o microfone Os alto-falantes Ele também tem um cabo aqui para carregar E também tem esse cabo aqui Que é um cabo para você ligar um iPod Ligar algum MP3 Alguma coisa que você queira ouvir que não tenha Bluetooth Então dá para conectar também E aqui é a nossa basezinha Que a gente vai colocar no capacete Ele já vem com os parafusos Ele vem com essa chavinha aqui também para facilitar E ele também tem a possibilidade de você colar com essa fita 3M aqui No caso de você querer deixar fixo no capacete para sempre e tudo mais Bom, eu vou ligar ele aqui para vocês terem noção como que funciona Então eu vou ligar ele aqui Vou apertar o botão até a luzinha azul acender Beleza, agora ele já está ligado Vou conectar aqui o cabo Esse cabo vai ficar escondido dentro do capacete E agora eu vou ligar uma música aqui para a gente ouvir como é que é Galera, eu estou tendo que gravar aqui com a câmera do Instagram Porque o meu celular não grava e solta o áudio ao mesmo tempo Então vocês vão conseguir ouvir a música aqui Aí galera, então dá para ver que é bem alto o som É bem mais alto do que um fone de ouvido convencional Então com certeza vai dar para ouvir legal durante a viagem Tanto música quanto comunicação mesmo Bom galera, com tudo testado já aqui com o nosso alto-falante Nosso intercomunicador E agora eu vou instalar ele no capacete Eu escolhi aqui o capacete AGV Então vou instalar no meu AGV E vamos ver como vai funcionar Aqui galera, estamos aqui com o AGV Esse capacete aqui é um AGV K3SV Então ele tem a bezeria escura e tudo mais Vem com pinlock Ele é muito confortável, silencioso É um capacete muito leve Resistente Ele é 4 estrelas no Sharp E é extremamente aerodinâmico Esse capacete é muito bom, super confortável E ainda mais eu que uso óculos Ele tem ali um lugar para colocar Encaixar a perninha do óculos Que faz toda a diferença para quem usa óculos E eu vou mostrar uma coisa interessante Que ele tem já preparado para receber aí o intercomunicador Aqui dentro dele ó, a gente já pode olhar Ele já vem ali ó, tá vendo aqui ó Ele já vem com o local certinho para colocar o nosso alto-falante Inclusive ele já vem até com a parte do velcro aqui ó Que é a parte molinha do velcro E de cá a mesma coisa ó Ele já tem ali ó Então é só tirar o forro Tirando esse forro interno aqui A gente consegue passar todos os cabos aqui por baixo E deixa ele no jeito para poder usar Já desmontei o capacete Então aqui a gente consegue ver ali ó O lugarzinho Ali a gente consegue ver o lugarzinho Que conecta o intercomunicador Que é essa espuminha aí ó É só tirar e encaixar ó E inclusive ele já tem até ranhura ali Para poder instalar o microfone aqui ó Tá vendo ó Saindo aqui ó Olha lá, sai aqui ó Então já tem essa ranhura Então eu vou tirar essa pecinha aqui Que dá para colar aqui por cima Ou dá para colar lá dentro Eu vou ver como que fica melhor Eu acho que eu vou ter que colar por cima Porque ele é maior ó Então provavelmente eu coloco ele aqui E aí desse lado aqui que vai sair o microfone Eu coloco o microfone Aqui ó galera O que eu pensei em fazer aqui? Pensei não né O capacete provavelmente foi projetado para isso Então ele estava com essa espuminha aqui Correto? Eu tirei ela Essa espuminha aqui já gruda Na ventosa aqui ó Então ele pode ser colado direto Mas desse lado aqui A gente tem que pôr O microfone Então o que eu pensei? Pôr o microfone embaixo Ali ó Eu coloco o microfone aqui E coloco o alto-falantinho Por cima do microfone Então acho que vai ficar muito bom E eu não vou danificar o capacete Nem nada disso Acho que vai ficar muito bom Não vou ter que deixar Qualquer parte dessa aberta Aqui né Desses clipzinhos abertos Então ele vai ficar com o forro 100% original Como o microfone tem essa pontinha aqui ó Eu tive que fazer um cortezinho aqui com estilete Tá bem aqui ó Então eu vou colocar o microfone aqui dentro E colocar aquele pirinho dele saindo pra cá Então eu fiz esse cortezinho com estilete aqui Agora eu vou tirar aqui no alicate Pra encaixar ele certinho aqui embaixo E eu consegui colocar o alto-falante por cima do microfone Olha isso galera Feito sob medida Entrou certinho ali ó Aí ele passa por aqui E fica ali ó Na frente da boca Bem no meio Nossa Ficou perfeito isso aqui ó Agora vamos ver Que meu medo é isso aqui ó Olha lá Ele ficou um pouquinho mais alto Tá vendo? Essa parte aqui ó Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Pra deixar niveladinho Ou talvez já colocar aqui em cima Talvez ele Fique-se direito mesmo assim Vamos testar Aqui ó galera Minha ideia é esculpir aqui nessa pecinha O formato da saída do cabo ali Então eu fiz um cortezinho aqui No meio Pra marcar o meio E aí do lado eu tô esculpindo aqui ó Um buraquinho Que eu vou cortar essa parte do meio fora aqui Vou alinhar e vou esculpindo Pra poder deixar plano ali a parte de cima Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Hora da verdade ó Esculpir ele aqui Vamos ver Se eu vou precisar fazer algum ajuste Olha isso aqui Feito sob medida hein Aqui ó Só de cá e de cá Que ficou um pouquinho alto Por causa do pezinho ó Então eu vou tirar agora Olha lá Desse pezinho aqui ó Então eu vou tirar um pouco aqui Da espessura dele E acho que vai Ficar 100% Bom galera Uns 40 minutos depois Eu voltei aqui ó Então deu certo ó Prendi aqui Prendi ali Os dois alto-falantes Todos os fios estão passando Aqui ó Todos os fios estão passando aqui por trás Tá tudo escondidinho Olha lá Os dois cabos aqui Do microfone e do outro fone Tá passando aqui por trás E eu deixei o pininho aqui pronto Pra encaixar aqui no suporte Que eu também já aprendi aqui Que tem um lugarzinho certinho pra pôr Umas duas horas depois Eu terminei E olha só como que ficou Então ó Ficou o cabinho aqui escondido Eu consigo colocar ele aqui pra dentro Desse jeito Pra ficar travado Pra quando eu não tiver usando O intercomunicador Ele não ficar batendo Aí o cabo vem Passa aqui pra dentro Lá dentro Tá aqui o alto-falante Com todos os cabos ali escondidos E de cá Pra o outro alto-falante Cadê? Ali O outro alto-falante Com o microfone passando escondido Aqui ó Tá bom? Microfone bem no meio Tá certinho Agora tá pronto pra usar Aí ó galera Então Tá aqui ó O suportinho Tudo bonitinho Eu tirei a viseira Pra ficar mais fácil de mexer Eu tive que fazer Alguns cortes aqui Dentro aqui No plástico Aquele plástico Que entra aqui pra dentro Eu fiz um cortezinho nele Assim Pra passar o cabo ali no meio E eu poder fechar ele aqui Certinho Sem ter nenhum perigo Disso aqui sair Ou algum tipo de coisa E Deixar sempre o cabinho preso aqui Agora é só pôr o intercomunicador Aí ó Então tá aqui Ele com o cabinho conectado O intercomunicador Já instalado E é isso aí Agora falta rodar Ir lá buscar a moto Pra gente poder testar isso aqui Bom galera Eu vou ficando por aqui Espero poder ter ajudado vocês Deixa o like nesse vídeo Por favor Que dê um puta de um trabalho Pra fazer isso aqui E é isso aí galera Valeu Falou Até o próximo vídeo É nóis E é isso aí E é isso aí